Um futuro mais sustentável para a pecuária precisa começar com ações no presente. Começa agora o GiroTec S da Corteva. Uma série de vídeos que vai mostrar na prática como rentabilidade e respeito ao meio ambiente podem caminhar lado a lado. Bem-vindo ao GiroTec S. Estamos aqui no município de Nova Crixás, no estado do Goiás. Meu nome é Rafael Rodrigues, eu sou engenheiro agrônomo, representante comercial da Corteva na região do Vale da Araguaia. Bom, estamos aqui na fazenda Lagoa do Paraíso, no qual fizemos uma recuperação dessa área de pastagem. O pecuarista vinha utilizando por vários e vários anos a prática da roçada. E por último ele queria fazer a reforma para voltar a tornar a área produtiva. E aí a Corteva, junto com o nosso distribuidor Agroquima, veio fazer um diagnóstico da área e a gente viu que é possível recuperar a área através da tecnologia XTS. O que foi diagnosticado nessa propriedade? Bom, foi encontrada uma grande presença de plantas lenhosas, semilenhosas, além de plantas anuais e bianuais de difícil controle. Devido a essa grande quantidade de plantas daninhas, realizamos um trabalho personalizado com a utilização da tecnologia XTS e um monitoramento lado a lado com o pecuarista, acompanhando desde a regulagem do equipamento até a aplicação. Essa recomendação pasto a pasto, ela traz mais economia e mais efetividade no controle das plantas daninhas, resumindo um custo-benefício para o nosso cliente. Quais as vantagens para a utilização da tecnologia XTS neste caso? Produto de amplo aspecto de controle de plantas invasoras, formulação exclusiva da Corteva, produto de alta concentração e faixa verde e um produto que entrega um excelente resultado no controle definitivo dessas plantas daninhas encontradas na área. Aqui nessa área, há dois anos atrás, a gente tinha um outro cenário. Após um atendimento personalizado e as recomendações regionalizadas para cada pasto, recomendamos o uso da tecnologia da linha de pastagem da Corteva. Temos este novo cenário, um pasto altamente produtivo, com maior quantidade de massa verde e maior capacidade de taxa de lotação animal, produzindo mais arroba na mesma área, tornando a propriedade mais rentável e sustentável. Chegamos ao fim do Girotec S. Se você quiser ter uma pecuária mais sustentável e lucrativa, conheça as iniciativas da plataforma S, da linha de pastagem da Corteva. Venha com a gente, porque a construção do futuro começa agora! Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita e utilize os equipamentos de proteção individual.